Como é que a gente anula a gravidade da Terra? Vocês sabiam que no ano de 2012 eu fiz uma viagem relâmpago pra Nova York só pra realizar um sonho? Então, eu queria saber, finalmente, como é que alguém se sente na ausência de gravidade. Eu fui lá pra voar no GeForce One, um Boeing 727 preparado só pra esse tipo de voo. Pra fazer voo zero gravidade. Olha uma foto dele aí, ó. Então, durante o meu voo foram um total de 15 parábolas. Eu já explico o que são parábolas daqui a pouquinho. Sendo que uma era a gravidade de Março. Gravidade de Março... Ou seja, um terço da gravidade da Terra. Duas com gravidade lunar simulando a gravidade da Lua, que é um sexto da Terra. E as outras 12 com gravidade zero. Como é que funciona o voo? Bem, o dia do voo é mais ou menos assim. Você tem que acordar bem cedo. E aí você vai pra um local onde vai ser feito um briefing e tomar um café da manhã bem lightzinho. E, obviamente, tem muito Dramin também servido no café da manhã. Então, nesse briefing eles vão falar o que que não adianta você fazer. Tipo, nadar. Tentar nadar em gravidade zero. Você não vai sair do lugar. Como é que você tem que se comportar quando estiver chegando no final da parábola. No início da parábola. E aí você recebe uma sacolinha com seu macacão de voo. Que se chama Flight Suit. Então, esse 727 que eu voei, ele é adaptado especialmente pra missão de voo sem gravidade. Ele não tem nada por dentro. Tem uns assentos atrás, mas tem uma parte bem grande em que tudo é fechado. Nem janela você tem acesso a ver. Então, não tem os bagageiros também, não tem galley, não tem os banheiros. E esses assentos na parte de trás que eu falei, ele é só pra amarrar as pessoas que começam a passar mal logo no início. Na verdade, elas vão continuar passando mal. Só que agora amarradas, sem ficar flutuando pela cabine. Porque elas vão continuar com os efeitos da gravidade zero. E eu, de repente, eu nem sei se é melhor ficar preso lá com o cinto. Mas enfim. Lá no cockpit, tem uns instrumentos especiais que não tem em aviões normais. Que são os acelerômetros. E é esses acelerômetros que os pilotos usam pra fazer a parábola. Que eu já vou explicar o que que é. Com exatidão. Mas, mano, como é que consegue deixar as pessoas sem peso, hein, mano? Parece coisa do demônio isso aí, rapaz. Nem é tão difícil de entender. É assim, ó. O voo começa mais ou menos por volta, sei lá, 18 mil pés de altitude. Então o avião tá voando lá em cima. Aí ele começa a acelerar até a velocidade máxima. Daí o piloto puxa o nariz pra cima, assim, ó. E ele sobe no ângulo de 45 graus. Quando ele chegar lá próximo de 35 mil pés, ele já tá perdendo velocidade. E aí o piloto comanda o manche pra frente. Aí o nariz do avião começa a descer, assim, ó. Agora vamos pensar você aqui dentro desse aviãozinho. Você tá aqui dentro e tá subindo. Você tá... Como você vinha reto e nivelado, assim, na hora que você começou a subir, você tá sofrendo uma força G positiva. Mais ou menos 1.8 G. Quando o avião vai perdendo o momento lá em cima, quando ele já tá chegando... Um pouco antes de chegar lá em cima, que ele começa a descer, então o seu corpo já começa a sentir a ausência de gravidade. Então você começa a flutuar dentro do avião. Agora acompanha meu dedinho aqui. Você tá flutuando e o avião tá começando a descer. Aí quando você começa a vir em relação... Que você ia encostar no chão do avião, o avião tá descendo com a mesma velocidade de aceleração... Ou melhor, com a mesma aceleração da gravidade terrestre. Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então você tá caindo a 10 metros por segundo ao quadrado, Mas o avião também tá mantendo essa velocidade no ângulo de 45 graus. Então você não chega ao chão. E aí é simulado a gravidade zero. Na verdade você está em gravidade zero. Então essa descida do avião, como você não enxerga também nada do lado de fora... Você se sente na horizontal, só que você está flutuando ali dentro a 10 metros por segundo ao quadrado. O avião descendo. O tempo todo que a gente passa com o avião descendo a 45 graus... Dá aproximadamente 30 segundos sem gravidade. Mano do céu! O avião mergulha assim pro chão! É mano! E o frio na barriga? Tá louco que eu entro num bicho desse, rapá! Pior é que nem tem frio na barriga, mano. Você nem sente que tá caindo. Porque você tá descendo na mesma velocidade que a Terra tá te puxando. Então a sua aceleração é zero. O problema é quando você tá chegando no final da parábola. Que aí vai ser a hora que o piloto começa a corrigir o avião. E aí ele faz a puxada. Quando ele faz a puxada... Aí vem aqueles... Entre 1 e 8, 1.8 a 2G na subida. Então você tava sem peso e agora você tá com o dobro do seu peso. Esse sem peso, dobro do peso. Sem peso, dobro do peso. Igual a... Teve gente que já na primeira parábola já vomitou. E aí foi amarrado lá atrás. Não é a toa que esse avião se chama The Vomit Comet. Ou cometa do vômito. Porque... Na décima terceira parábola... Eu já... Quis chamar o Hugo. Mas como eu não tinha nada no estômago. Tinha tomado o café da manhã bem levinho. O Hugo não veio. Só veio a ânsia. Mas a parte legal mesmo é a sensação de ficar sem peso. Não é parecido com nada que a gente faz na vida. Que ele... Não parece que você tá mergulhando no mar. Não parece que você tá saltando de paraquedas. Porque você não cai. Não tem a força do vento. Não parece que você tá descendo uma montanha russa. Porque você não tem a sensação de queda. Você simplesmente fica sem peso e... Fica flutuando dentro do avião. Sem sustentação. É um... É um negócio sensacional. Vou deixar duas indicações de vídeo. A primeira fala da inércia. Que tem... Alguma coisa a ver com o que a gente falou hoje. E o segundo vídeo. Fala da pontinha da asa dobrada para cima. Para você que não sabe para que que serve aquilo. Deixem like no vídeo. Vocês estão assistindo o vídeo. Estão gostando. Fala nos comentários que adoraram. Mas estão esquecendo de deixar like. É muito importante dar like no vídeo. Vou deixar também aí na descrição. O link do... Da experiência toda do voo zero G. Até a próxima semana. Tchau.